Agora, pra quem não entende, o que é a música do ladrão? Canta aí, acho que ninguém sabe com essa música, vai. A primeira que tu estoura... Não, mas aí você não... Obviamente você não cantou. Eu já tava pensando. O Brega já tinha invadido o meu coração e a minha inspiração. Eu já fiquei inspirado e já saí dali, daquele carnaval ali, já no trio do Trio Eletro, escutando a galera dar-me aqui acolade. Eu supo, porra, é, tu aparece. E o Roberto vir lá bombando e o Brega pegou meu coração e me inspirou e eu já fiz o ladrão. Mas tá, mas como é que chega? Porque assim, você não canta essa música, mas no caso, um outro artista canta. Como é que chega pra chegar a esse Brega? É isso que é a ideia, por exemplo. Ah, como lá... É porque você falou que a primeira música que estourou foi essa, não foi? Primeiro Brega. Primeiro Brega, pois é. É isso. Mas aí, então, como é? Ele que te fez pedido de música? Não, eu compus a música, tá? E tinha um Leno no Cordeiro que tocava com o Vanderlei Andrade e ele tava fazendo um disco. O disco já tava todo feito. É uma história muito louca. Era um disco do... É só... Acho que o que o Marcos já contou. O Vanderlei veio fazer... Resolveu também gravar... Porque o Vanderlei também não cantava brega. É verdade. Todo mundo veio bacana. Depois do Roberto Vilar, galera... O Roberto Vilar foi... Puxou o geral. Ele é o rei do Brega, do Pará. Esse Brega de lá pra cá, que até chegar no Melo de tudo, isso veio dali. Acho que foi ali que a pimenta... O Tucupi com pimenta e o Jambu entrou no Brega, certo? Que virou paraense. Foi ali. Com o Roberto Vilar, certo? E aí veio o Vanderlei e resolveu, antes de mim, virar bregueiro. Ele era roqueiro, né? E pá, e resolveu gravar um disco de brega. E foi gravar no Dede. E começou a pegar a composição. A gente... Eu já estava pensando em gravar um disco no Dede. O Kim Marks estava no estúdio já do Dede. E já cedeu sete músicas para o disco do Vanderlei, bregas. E aí eu já tocava, né? O menino que tocava com o Vanderlei, o nosso amigo Lennon, ele escutava eu tocando, compus, e comecei a tocar a gente, conversar, tocar para ele e tal. A pessoa se brega para a ideia. Ele falou para o Vanderlei, o Vanderlei foi lá em casa, comigo, e pediu a música. E eu digo, pô, beleza. Virou aí, virou uma história. E ele gravou e estourou, mas, pô, legal. E eu digo, não, aí eu tive a certeza que já era bregueiro. Eu já tinha... Aí dali a gente entrou na onda. Esse foi o quê? O primeiro disco dele de brega também, ou não? Também. Também, né? Também, é. Também. Então, olha só, você que está do outro lado, presta atenção. Essa música foi eternizada na voz do Vanderlei Andrade, mas você sabia quem foi o culpado? Esse rapaz aqui. Cante aí para a galera. O Vanderlei roubou meu coração. Roubou meu coração. Ele é o ladrão, a gente descompõe. Agora, vamos lá. Bora. Um, dois, três, e... Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, seu coração. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, meu bem. Vou roubar seu coração. Agora, não só essa música que você passou... Você estava me falando até no off, né? Essa do Melô do Ladrão, pô. Que é um ser humano aqui em Belém que não conhece essa música, mas... Outra... Qual foram as outras músicas que também o Vanderlei Andrade... Pois é. Aí começou a Liga do... A Liga do Amor. A Liga dos Bandidos do Amor. Explique mais. Liga do Amor. Depois que a gente criou o Ladrão, né? E o Ladrão de Coração. Ladrão de Coração. Ih, cara. O Ladrão de Coração. A gente, pô, vamos fazer... Continuar essa Liga aí, né? Essa Liga do Bem, Liga da Justiça. Eu chamo de Bandidos do Amor. É uma coisa assim. É Liga do Bem. Porque o cara é ladrão, mas é de coração. Aí, pô, o Vanderlei gravou o próximo disco. Eu acho que veio o Traficante. É do Amor. É do Amor, Traficante. Mas é do Amor. É do Amor. O Amor é o tesouro da vida. O Amor é o rei dos sentimentos. A gente é puro amor, né? Olha, então... Aí veio o Traficante. Deixa eu ver como é. Se você é careta, fique logo ligado. O Traficante chegou. Estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. O Traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Gabriel Gentil, Shopping Castanheira. Faz parte da nossa infância, né? Da nossa vida aqui em Belém. Porque o Shopping Castanheira, inclusive, está patrocinando este episódio. 30 anos de Shopping Castanheira. Naquela região ali, né? Mudou toda aquela região. O Shopping Castanheira, quem é que não possui uma história ali, né? Então, hoje, o Shopping Castanheira mudou bastante. Está moderno, né? Então, fica a dica para vocês que faz tempo que não foi lá pelo Shopping Castanheira. Deu uma passada que vale muito a pena. Shopping Castanheira, o shopping aí da galera, né? 30 anos, Gabriel Gentil. Você se perdia ali. Eu tenho certeza que você se perdia na Praça de Alimentação. Eu morava do ladinho lá. Ali na Pedralos Cabral. Todo dia estava lá. Todo dia. Rapaz, sabe o que eu fazia? Eu chegava para a minha mãe e falava assim... Eu moro em São Brás ali. São Brás, Nazaré e tal. E, pô, mãe, bora pegar o Castanheira. Tinha um ônibus, Castanheira, para a gente ir vaga. Para ir lá para o Castanheira. Porque hoje você fala lá para o Castanheira. É. Né? Antes, né? Nessa época, tu pegava um fresquinho, né? Um fresquinho. Um fresquinho. É, eu lembro do fresquinho, mano? É. Não existe, acho que não existe ainda. Então, Shopping Castanheira é o shopping da galera aí e tudo mais. Vem para o Casta, né? Agora a apelida é o Casta. Casta. Ah, beleza. Shopping Castanheira aí, patrocinando este episódio do Papo Nostalgia.